Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O trióxido de enxofre ele reage com água e obtém ácido sulfúrico de acordo com a reação. Temos aqui o SO3 reagindo com água para formar o ácido sulfúrico. Qual é a massa de ácido sulfúrico H2SO4 em gramas que pode ser obtida a partir de 16 gramas de trióxido de enxofre? Então a gente vai relacionar a massa do SO3 com a massa do H2SO4. Então é uma estequiometria massa-massa. Como que vai funcionar? Primeira coisa é o balanceamento da equação. A equação já está totalmente balanceada, ela tem uma proporção de 1 para 1 para 1. Então a gente tem 1 mol de SO3 para cada 1 mol de H2SO4. O que a gente precisa saber, já que a gente vai relacionar a massa que a gente tem do SO3 com a massa H2SO4, são as massas molares dos dois. Então a gente vai fazer esse cálculo de massas molares aqui no cantinho, tá? Com relação ao SO3, a gente tem um enxofre que tem uma massa 32, mais a massa do oxigênio que é 16 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios. 16 vezes 3 vai dar 48, aí a gente vai somar 8 com 2 vai dar 10, 10 aqui fica 5 com 3 vai dar 80, né? Vai ficar 80 gramas por mol, sendo a nossa massa molar do trióxido de enxofre. A mesma coisa eu vou fazer, mesmo cálculo, só que para o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem H2SO4, essa é a fórmula dele. A massa do hidrogênio é 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios, vai ser 2, mais a do enxofre que é 32, mais a do oxigênio que é 16 vezes 4, vai dar 64. Então no total a massa molar do ácido sulfúrico vai ser de 98 gramas por mol. Bom, descobrimos a massa molar do ácido sulfúrico e a massa molar do trióxido de enxofre. O que a gente vai fazer agora é relacionar essas duas massas. Eu vou dizer que com 80 gramas de SO3 eu vou reagir com água para produzir 98 gramas de ácido sulfúrico. 98 gramas de H2SO4. No entanto, a questão diz para a gente qual é a massa de ácido sulfúrico em gramas que pode ser obtida a partir de 16 gramas de trióxido de enxofre. Então a gente não vai usar 80 gramas de trióxido de enxofre e sim 16 gramas dele. Com 16 gramas de SO3, qual vai ser em gramas a massa de ácido sulfúrico que a gente vai ter? Você pode perceber que 16 é 5 vezes menor que 80. Daqui para cá a gente multiplicou por 5. Então de 80 para 16 eu dividi por 5. De 98 para X é só a gente dividir por 5 também. Vamos fazer essa divisão aqui. 98 dividido por 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 9 menos 5 é 4. Desce 8 aqui. 5 vezes 9 vai dar 45. Aí a gente vai ter 8 menos 5 dá 3. 4 menos 4 é 0. Adiciona-se um 0 aqui, uma vírgula do quociente. 5 vezes 6 vai ser igual a 30. 30 menos 30 vai dar resto 0. Então a gente tem aqui o nosso resultado de 19,6. 19,6. E esse é o valor de X. 19,6 gramas de H2SO4. Ah, professor, eu não gosto de fazer assim. Você pode fazer para a regra de 3 também. Você pode pegar o valor que você tem aqui em X, multiplicar X por 80, depois multiplicar 16 por 98. E aí passar o resultado de 16 por 98 vai ficar de um lado da equação. Você vai passar o 80 para o outro lado da equação. Vamos fazer do outro jeito para você ver como que é fácil? Primeiro eu fiz aqui direto, né? Vou até apagar a resposta, mas já vou marcar ela aqui, ó. Tinha dado 19,6 gramas. E vamos resolver ela aqui pela regra de 3 agora. Eu aconselho vocês, caso seja uma prova, tipo um vestibular que você está estudando, que você tente fazer da maneira mais rápida possível, tá? X vezes 80 vai ser igual a 80 vezes X. 16 vai multiplicar por 98. Vou ter 16 vezes 98. Aí, 16 multiplicado por 98 vai ser igual a 1568. 1568. O 80 que está multiplicando pelo X, ele vai passar do outro lado da equação dividindo. Aí eu vou ter X igual a 1568 dividido por 80. O resultado dessa divisão vai ser igual a 19,6. Igual a gente tem aqui. 19,6 gramas de H2SO4. Essa daqui foi um cálculo estequiométrico fazendo aí uma relação massa-massa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!